Bom pessoal, tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do youtube, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, já se inscreve no canal, clica em gostei, compartilha, já ativa o sininho para receber novas notificações aí de vídeos, fazendo carro vlog, trazendo avaliações, hoje eu vou trazer um assunto para o pessoal aí, é um assunto que fala sobre um carro na realidade, que é muito cobiçado aí, muita gente gosta, muita gente não gosta, porém é o queridinho dos sedãs, vamos falar hoje sobre porque o Corolla é o carro mais vendido do Brasil e também do mundo, na realidade o Corolla vende muito bem no Brasil, mas em outros lugares do mundo ele também é muito vendido aí, falando dele, acabou de aparecer um aí, junto com nós aqui né, bom pessoal, eu não sei quem já teve oportunidade de andar no Corolla e conhecer o carro, vai poder falar também né, vai poder entender do que eu estou falando né, o Corolla é um carro muito robusto né, como eu falei que tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, é por causa acho que do visual de algumas gerações tiozão né, essa geração por exemplo, esteticamente o exterior dele ficou muito bonito, o interior também é bacana, mas ainda é um pouco conservador né, então faz com que muitas pessoas ainda assim, acabe torcendo o nariz para o carro, porém na última geração que o Corolla chegou aí, que eu fiz inclusive avaliação, trouxe avaliação para vocês do novo Corolla 2020, ele ficou extremamente moderno né, o interior, exterior e outras gerações como a Brad Pitt que é aquela entre 2008, 2009, 2010, não mentira, acho que até 2009, 2010 já entra a outra geração do Corolla né, então, Corolla ele tem a questão de ser confiável, a confiabilidade na mecânica, quem já teve Corolla sabe que dificilmente você vai ter algum problema, é com o motor, o motor fundido, o motor quebrar, acontece de ter alguns problemas né, é normal, o carro também ele tem a confiabilidade, ele tem a durabilidade, mas pode aparecer problemas na suspensão, algum problema de motor, algum problema, alguma coisa do tipo, porém em comparação a vários outros sedãs no mercado, ele é o que menos apresenta problemas né, também ele não tem tantas tecnologias, agora na última geração do Corolla que começou a aparecer tecnologias né, o controle de estabilidade de tração, teto solar, bancos elétricos, embora nas gerações anteriores já tinham as versões altas né, bancos elétricos, faróis de tia não, enfim, que era só as versões topo de linha, agora ele já vem um pouco mais completo, com uma multimídia um pouco mais interessante né, com algumas coisas, computador de borda, enfim, um pouco mais completo, alguns mimos de que todos esses anos o Corolla deixou a desejar e não tinha na última geração, ele acabou agregando isso aí pra poder ampliar o público e continuar vendendo ainda mais né, porque daí ele consegue não só atingir o público de pessoas mais velhas né, que é a fama que o Corolla tem, isso é ter uma fama de carro tiozão, mas também parte ali pra um público mais jovem né, por ter um carro com um visual um pouco mais futurista né, uma das coisas também que é atrativo no Corolla, principalmente aí num Corolla zero quilômetro né, se tratando aí de quem vai comprar um carro zero, não sei também quem já teve a oportunidade de ir até uma concessionária da Corolla, da Toyota né, geralmente uma das coisas que faz ele ser o mais vendido do Brasil né, o sedã médio mais vendido do Brasil, do Brasil, é a questão da, vamos dizer assim, o atendimento nas concessionárias, geralmente eles avaliam o seu carro melhor que muitos concorrentes, muitos fabricantes concorrentes né, eles tem alguns planos de troca, que se for comparar com outros concorrentes, ele se torna melhor né, por exemplo aquele ciclo né, que você pega o carro, você parcela o carro em tantos meses lá, não lembro se é 36, 48 meses, e aí depois na última parcela você fica devendo como se fosse tipo 50% do carro lá, e aí você dá o carro de entrada pra comprar outro e tal, se você simular esse ciclo aí, por exemplo com o da Honda, Honda Civic, ele sai mais em conta né, e a avaliação pelo menos particular, que há uns anos atrás quando saiu a geração 10 do Civic, eu cheguei na concessionária dar uma olhada em um e fazer uma avaliação, não sei se foi da cidade aqui a concessionária, mas eu já vi muitas pessoas reclamando de outras concessionárias Honda, mas o atendimento que eu recebi aqui na concessionária foi péssimo, o pior de todas as concessionárias que eu já fui, inclusive vocês podem ver que os carros da Honda que eu avalio, nenhum são da concessionária, todos são de lojistas, de amigos, de pessoas que emprestam, porque segundo a concessionária da Honda aqui, eles não tem permissão pra emprestar carro, porque se eu falar mal do carro lá, pode ser que a diretoria não goste, é mais ou menos com essas palavras que eles falaram, não tô fazendo vídeo pra puxar a saída pra Toyota, porque a Toyota, mesmo antes de eu ter uma colega que hoje é gerente lá, eu fui lá pra ver o carro e fui muito bem recebido né, na época quando eu tinha o Ford Fusion ainda, que é um carro, é que no mercado de troca né, quando você vai trocar, usar o Fusion pra uma moeda de troca, geralmente ele é muito desvalorizado no mercado aí de usados, de concessionárias né, e eu levei lá e a melhor avaliação que eu tive no meu carro foi lá, na época acho que a tabela dele era 42, eles ofereceram, parece que foi 38 mil no Fusion pra fazer uma troca num Corolla Zero, enquanto tanto a média de outras concessionárias, outras lojas, o carro era 42, eles queriam pagar 32, 31, até 30 mil, recebia avaliação, só pra vocês terem noção de valores que geralmente algumas lojas, algumas concessionárias, eles vão dar, uma coisa que vale lembrar também é que o Fusion tava com 102 mil km rodado, então muitos concessionários usavam isso aí, falavam assim, não, mas km é muito rodado, não sei o que e tal, né, era um dos artifícios que eles tinham pra depreciar mais ainda o valor do carro né, então na época eles avaliaram, vamos dizer assim, um valor de todos os lugares que eu fui, foi uma melhor avaliação que eu tive no meu carro né, mas acabei não pegando o Corolla, mas é um dos pontos né, a questão do pós-vendas, é de você ter um bom atendimento, um bom relacionamento com a concessionária, hoje em dia é uma coisa né, porque na hora que você vai comprar um carro, nós estamos falando por exemplo, Corolla novo aí, vai ser na casa de 100 mil reais, a pessoa que tá indo num lugar pra gastar 100 mil reais, cara, pô tem que jogar tapete vermelho pra pessoa mesmo, cara, aí tipo tem algumas concessionárias que você vai, parece que o pessoal tá fazendo favor pra você que tá querendo adquirir o carro, entendeu, eles olham assim, vocês podem fazer um teste aí, se você chegar às vezes numa concessionária, talvez mal vestido que eu diga assim, às vezes com chinelo, com uma vestimenta mais simples, um chinelo de dedo, uma bermuda né, uma camisa assim um pouco mais simples, muitos vendedores vão acabar que nem vão te atender, nem vão te atender bem né, vai achar que você é só um curioso lá mesmo e tal, que tá perdendo tempo, se você for mais bem vestido, por exemplo com terno, alguma roupa mais social, um pouco mais vestido, você já vai ver que o pessoal já vai te dar um atendimento diferente né, isso generalizando tá pessoal, tô falando de muitas concessionárias, tô falando nem de Toyota, nem de Honda, nem de Volkswagen, nem de nada, isso é questão de atendimento né, só que na concessionária da Toyota quando eu fui, às vezes que eu tive oportunidade de ir não pra fazer avaliação, mas sim pra olhar o carro, eu fui muito bem recebido diferente de outras concessionárias né, como eu falei da Honda e algumas outras que a gente tá acostumado a ir, então acho que o atendimento deles acaba sendo melhor, é lógico que também vai ter suas pontualidades né, pode ter concessionárias da Toyota aí que não tenha bom atendimento, assim como da Honda aqui na minha cidade não tem bom atendimento e possa ter uma concessionária, várias concessionárias no Brasil da Honda aí que tenha ótimo, excelente atendimento, que nem eu falei que se tem de tapete vermelho pro cliente ali que tá indo conhecer o seu produto ou comprar ou seja lá o que for né, mas acho que o diferencial da Toyota aí pra vender o Corolla é eu acho que essa questão de que se a pessoa que tá olhando o Corolla tiver na dúvida entre o Honda ou o GM Cruze né, ela for e fazer o comparativo de todos eles e tiver usando um carro usado na troca ali de um usado por um 0 km, ele geralmente coloca na balança e vai ver que na maioria das vezes, a não ser que seja uma promoção, uma promoção assim que a concessionária esteja fazendo, que tem um preço diferenciado fora daquele tabelado, o Corolla vai ter um preço melhor né, embora seja um carro caro né gente, tô falando aqui de 100, 100 e poucos mil aí, 120 e poucos mil num Corolla 0 km né, muita gente vai falar que dá pra ir de Mercedes, dá pra ir de BMW, dá pra ir de Audi, dá pra ir de algumas marcas premium né, mas não vem ao caso, isso aí deixa pra um outro vídeo. Então pessoal, eu falei um pouquinho mais hoje, eu vou falar de todos os pontos aí positivos de alguns carros, mas eu tinha que começar falando, vou voltar a fazer esses quadros falando de alguns carros em específico né, pra quem não sabe o carro que eu tô andando aqui é um Kia Cerato tá, pro pessoal não ouvir nos comentários falar assim, ah mas o título do vídeo é falando do Corolla e ele tá andando num Kia né, então pessoal é um quadro carro vlog, então eu vou tá trazendo alguns temas de carros pra falar, hoje eu tô falando do líder do segmento sedãs e aí eu vou fazendo vários temas, do Honda, do Cruze, enfim de todos os carros aí. Espero que vocês tenham gostado, se é a primeira vez que tá vendo, se inscreve no canal, clica em gostei, compartilha, favorita, até o próximo vídeo, valeu, tchau tchau!